E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Sejam todos aí bem-vindos a mais um videozão aqui no meu canal, né? E o vídeo de hoje, pessoal, é mostrando esses pintinhos aí, né? A raça desses pintinhos, pessoal, é caipira e pintinho poedeira, né? Então aí, ó, a raçãozinha aí, né? A aguinha daquele jeito, né? Pózinho de madeira, né? A chocadeira da minha amiga já tá começando a tirar, né? Aí os que a chocadeira já tirou, ela botou aqui dentro, né? Só que a chocadeira ainda tá tirando mais lá. Aí estão aí, ó. Pózinho de madeira bacaninha, daquele jeitão, né? Aqui, ó, bebedorzinho aqui, né? Comedura colar, uma vaziazinha aqui de ração aqui, né? Como vocês podem ver aí, tem bastante pintinho, né? Aí os bichinhos. Daqui quando fica grande, galera, ela vende tudinho, né? Que o povo compra, né? Aí ela vende. O guiné, pessoal, que tava aqui e o pintinho lá, ela botou em outro lugar. Agora eu não sei onde foi, né? Ela botou em outro lugar que é pra poder botar eles aqui, né? Esses pintinhos aqui. E a chocadeira dela, pessoal, o pintinho sai com 25 dias, tá entrando? Agora a codorna já é com 15 dias, né? A codorna é mais rápida. Gostam, fica aí no pozinho de madeira, esses canos, né? Comendo a ração. Gostam, fica aí no pozinho. Os pintinhos, pessoal, eles estão na ração do crescimento, viu? Eles estão na ração do crescimento, que é para poder crescer mais rápido. Ela compra a ração do crescimento, a ração inicial e a ração de postura. São três tipos de ração. A ração do crescimento, a ração inicial e a ração inicial e a ração inicial. A ração inicial e a ração inicial e a ração inicial. Vamos lá. 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 E é isso, pessoal. Sei que eu falei muito, né? Mas eu sou assim mesmo. Então ajuda aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês aí, né? Mostrando esses pintinhos aqui, né? E tamo junto. E tamo junto.